Fala, galera! Fala, Tui Maníacos! Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Galera, é o seguinte, esse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre criptomoedas, né? Mas, na verdade, vou ser um pouco mais específico, porque muitas pessoas me perguntam em qual moeda investir, por onde começar, e eu vou falar daquilo, como sempre, daquilo que eu estou fazendo. Eu não vou dizer para você, faça isso, se eu não estou fazendo, ok? Então, vou dar aqui uma passada rápida nas moedas que eu comprei, nas moedas que eu acredito, mas é claro que é por sua conta e risco. Diferente de algumas pessoas que dizem que o mercado de criptomoedas é aí as mil maravilhas e etc e tal. Não. Eu sempre abordo o assunto de uma forma muito com o pé no chão, porque eu jamais vou dizer para você, faça isso, que você tem 100% de garantia. Claro que não. Se você já estudou, está estudando minimamente sobre criptomoedas, você vai entender que é um mercado de alto risco. Assim como hoje está dando, amanhã pode não estar. Quem acompanha lá meus vídeos desde os primeiros vídeos sobre criptomoedas, eu já, como muitas pessoas, já caí em algumas furadas de investir em sites que simplesmente do dia para a noite os sites quebravam e a gente perdia tudo o que tinha investido, tudo, né? Aquele pouco que nós tínhamos investido. Mas com isso, quem pegou essa época ganhou muita experiência, a verdade seja dita. Porque hoje a gente não cai mais nessas promessas aí milagrosas e mirabolantes, né? Milagre só Deus pode fazer. Então, assim, não acredite em tudo que te disser. Pesquise e tenha suas próprias opiniões. Isso é muito importante, tá bom? Então, assim, esses sites que prometem pagar 10% ao mês e etc e tal, eu não entro mais nisso. Se você quer entrar, é por sua conta e risco. Eu vou falar aqui sobre criptomoedas, quais criptomoedas eu acredito, tenho na minha carteira, vou te mostrar. E se você achar que deve investir, você que sabe, ok? E futuramente estarei falando sobre mineração. Não de maneiro, né? Mas mineração através de placa de vídeo. Mas aí, isso é um papo para um outro vídeo. Vamos lá, galera. É claro que todos vocês sabem que para você comprar criptomoedas, você tem que ter uma conta numa corretora. O que é uma corretora? Alguém que vai te vender as criptomoedas. Você vai colocar lá dinheiro e essa corretora vai te vender criptomoedas. Quando falamos Bitcoin, quando falamos Bitcoin, vou deixar aqui nessa telinha bonita aqui. Quando falamos Bitcoin, falamos de uma forma generalizada. Bitcoin foi uma das primeiras moedas, se não a primeira. Confesso que eu não pesquisei essa informação. Mas vamos dizer que foi a primeira moeda. Então, agora tudo virou Bitcoin, né? É igual falar lâmina de barbear. Ninguém fala lâmina de barbear. Todo mundo fala a marca. Então, não é diferente com as criptomoedas. Todo mundo, né? Quando fala de criptomoedas, fala vulgarmente Bitcoin. Bitcoin, tá? Isso aqui é só uma telinha aí do mercado, né? Do mercado aqui, de compra e venda e tal. Esse, deixa eu ver se até se vendeu. Ele não vendeu. Coloquei aqui umas moedas para vender. Botei num preço elevado e não vendeu, tá bom? Não sei se vocês já têm mais ou menos uma noção dessa tela. Ela é realmente bem confusa. Mas depois, com o tempo, você passa a se acostumar. Mas não é sobre essa tela que eu vou falar hoje, não. Tá bom? Vou mostrar para vocês aqui a minha... Vou mostrar a minha carteira, tá? E vou mostrar para vocês aqui, separadamente, quais as moedas que eu comprei, né? E, com certeza, estou esperando... Estou esperando investir. Investir, não. Estou esperando o retorno, ok? Então, vamos lá, gente. Galera, é o seguinte. Isso aqui não foi do dia para a noite, tá? Lembrando, isso aqui foi ao longo de meses, tá? Ao longo de meses. Então, quem me acompanha já sabe que eu não comecei a falar ontem sobre criptomoedas, né? Eu comecei falando sobre os cartões que eu comprava, né? Eu adquiri alguns cartões para fazer testes e tal. E, desde então, eu compro algumas moedas, troco por outras e, assim, vou fazendo. Por quê? Não adiantava de nada eu já sair fazendo vídeo sem ter bagagem, sem ter experiência para passar para vocês, ok? Então, vamos lá, galera. É o seguinte. Eu aqui, olha, a moeda que eu mais tenho na minha carteira nesse momento, que está investido, é claro, é a Dogecoin. Muitas pessoas dizem que a Dogecoin já era. Outros dizem que a Dogecoin vai explodir, porque é uma das moedas que o Elon Musk gosta. E, pronto, por via das dúvidas, eu deixo elas aqui, ok? A XRP, a XRP está sendo muito, 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 muito falado ultimamente. Estão dizendo aí que até o final do ano ela pode bater 10 dólares. Eu também tenho algumas aqui e deixo aqui. A que eu adquiri recentemente, um pouquinho, foi a Digibyte. Eu comprei 39 euros, eu já estou aqui com 41 euros. Vamos ver quanto é que está hoje a Digibyte. Olha, ela está em alta, está aí 0,57. 0,057. Se você olhar aqui, olha. Olha aqui, um Digibyte vale 0,058. Vale 0,055 de euro, né? Se eu não estiver errado. Me corrijam se eu estiver errado. Gente, pode corrigir, né? Pode botar aí nos comentários também, se eu estiver errado. Então, é assim. Essa foi a última moeda que eu comprei, tá bem, gente? Olha, e ela sobe e desce, ela sobe e desce. Também é uma moeda que muitas pessoas estão apostando forte nela. E eu falei assim, por que não? Por que comprá-la, por que não comprá-la? Ok? Então, vamos lá, gente. Vamos continuar aqui o vídeo. A BNB, eu tenho essas aqui. E tenho mais algumas que estão, né? Estão aí investidas. E eu também vou falar sobre isso aqui no site. Nesse vídeo. Vou mostrar aqui no site para vocês. A ADA Cardano também foi a penúltima moeda que eu adquiri antes da Digibyte. Eu tenho aqui, nesse momento aqui, eu tenho R$2,20. Mas eu também tenho a ADA Cardano, tá? É investida aqui no próprio site da Binance. E como é que é essa questão de investir? Tá? Vou mostrar aqui para vocês. Porque é uma outra forma também de você ganhar. De você ganhar aí suas criptomoedas. Tá? É o seguinte. Você pode, você pode pegar as suas moedas, tá vendo aqui? E bloquear elas. Fazer o stake bloqueado. O que é que é isso? Você investe as suas moedas na própria corretora. E a corretora vai te pagar. Tem vários planos, tem várias ofertas. Mas essa aqui que eu peguei, que estava aqui no dia, era o seguinte. Em 30 dias, em 30 dias eu ganho 5,86% das minhas BNBs. Ok? Então tá aqui, 5,86%. E da minha ADA Cardano, que eu tenho aqui 392 moedas, eles vão me pagar 7,79%. Ok? Então, galera, é o seguinte. Você pode não só comprar e vender moedas aqui no site da Binance, como também pode investir. É uma espécie de poupança, né? É claro, por um curto período, né? Então você também está ganhando. Porque se minhas moedas estivessem aqui paradas, eu não estaria ganhando nada com isso. Mas eu resolvi investir, pegar as minhas moedas e ganhar 7,79% desse investimento aqui, num prazo de 60 dias. Durante 60 dias eu não posso mexer, eu não posso mexer nas minhas moedas que estão aqui. E aquelas moedas que você viu lá, elas são lucro, lucro já do meu stake, da minha aplicação. Tá vendo aqui, olha? Eu já ganhei 2,20 e já ganhei aqui 20 euros da minha aplicação nas minhas moedas, tá bem? Moneiro, eu tenho aqui uma mixaria que eu minero. Vocês sabem que eu minero o Moneiro. Nesse momento está parado porque eu estava fazendo muita coisa com o computador e eu resolvi parar a mineração. Mas está aqui o meu histórico de pagamentos aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Todo o meu histórico está aqui. Então todos já sabem que eu minero o Moneiro. E aqui eu fiz vários saques aqui, ó. Vários saques de Moneiro. E ganhei aqui umas moedinhas, tá bem? E eu já troquei também, eu troquei os meus Moneiros. Não lembro por qual moeda que eu troquei, não sei se foi BNB, né? Você pode trocar aqui em cima, ó. Em Trade. Você vem aqui, ó. Você troca uma moeda por outra. E aí você, como eu fiz, eu tinha, eu tinha, ai caramba, esqueci a moeda agora. Eu tinha uma outra moeda e eu troquei também. Já não lembro por qual. E assim também eu vou fazendo. Vou experimentando, galera. Então é o seguinte. Vamos lá. Se você me perguntasse qual moeda, qual moeda hoje dessas aqui, né? Aí eu vejo aí, assim, um futuro promissor. Eu diria pra você a XRP, eu diria aqui a BNB e a ADA Cardano. São as moedas que eu mais ouço, eu mais ouço aí as pessoas falarem muito bem e darem muito boas previsões, né? Então assim, é claro que não tem nada certo, gente. Voltando. Eu quero frisar isso muito bem aqui. Não tem nada certo, né? Só que aí é que tá. Eu não quero me alongar muito nesse vídeo. Já estamos aqui com 12 minutos de vídeo, né? Mas eu queria só deixar bem claro pra você que é o seguinte. Quem não arrisca nada, não ganha nada. Não perde nada. Mas aí que tá. Se você não quer ganhar nada, não arrisque nada. Agora, se você arrisca muito, você pode ganhar muito. No meu caso aqui, gente, não posso nem dizer que é muito, né? Tem gente que investe pesado, né? Se eu pudesse hoje comprar, assim, forte mesmo uma moeda, eu compraria Bitcoin. Vamos botar aqui no mercado aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu compraria Bitcoin. Por quê? O Bitcoin, há pouco tempo atrás, tava menos de 40 mil. Já tá 41 mil, né? E a previsão do Bitcoin explodir. O Ethereum também, né? A Ethereum, há pouco tempo atrás, tava 2 mil e pouco. Já tá aqui nos seus 3 e pouco. Então, gente, é um mercado que não é o que muitas pessoas dizem. Muitas pessoas acham, né? Em vez de muitos vídeos aí no tique-tique, no tique nervoso, a galera falando muita besteira, né? É só você comprar uma moeda que vai lançar e aí você compra essa moeda e daqui a pouco você tá rico. Galera, estude um pouquinho sobre o assunto, tá bem? É igual bolsa de valores. Não é algo, não é brincadeira. Não é brincadeira. Até porque é o seu dinheiro, são as suas economias, né? É a sua vida. Então, não acredite em tudo que te falam, tá bem? Tire as suas próprias conclusões. Vai devagar, vai aí fazendo aí suas compras, compra algumas moedas. Vê como ela se comporta. Acompanha, tá bom? A moeda, a sua moeda favorita. Por exemplo, por exemplo, quando você vem aqui, ó, ó, eu teve uma vez que eu fiquei a madrugada toda acompanhando. Eu não sei se foi a XRP pra comprar. Eu esperei baixar, 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 baixar. Quando eu vi, eu falei assim, bom, não vai baixar mais do que isso, eu vou comprar por esse preço. Então, assim, a galera, quem trabalha com isso mesmo, fica com monitores aí abertos ali acompanhando o dia todo, gente. O dia todo, as moedas, tá bem? Então, não é brincadeira. Aí, ó, um XRP, ela tá valendo 1,05 euro. Quando eu comprei a primeira vez XRP, ela tava 80 e alguma coisa de centavos. Que nós falamos cêntimos aqui em Portugal. E agora já está 1,05. Ou seja, se eu pudesse ter comprado aí 10 mil euros de XRP, já tinha ganhado alguma coisa. Tá bom, galera? Então, é isso. Lembrando que quem não se arrisca, não ganha, né? Mas também não perde. Agora, quem se arrisca, corre o risco de ganhar. E muito. Então, assim, fica a seu critério. Tá bom, galera? Vou ficar por aqui, tá? Foi muito bom estar com vocês. Esse é o vídeo de hoje, tá bem? Espero que você tenha gostado. Um vídeo mais longo, um vídeo mais, assim, esclarecedor. Já falei que não adianta sair correndo e não passar uma informação de qualidade. Espero que você tenha gostado do vídeo. Que Papai do Céu te abençoe. Que você tenha um domingo abençoado em nome de Jesus. Um beijo no teu coração. 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 Um beijo no teu coração.